Essa eleição virou uma espécie de campeonato de várzea, um brasileirão da política. Salvo poucos candidatos que ainda propagam alguma ideologia boa ou ruim, o resto atira meio a esmo. Nem nome de partido mais a gente vê, são só números e apelidos que remetem ao futebol, tipo Fio Maravilha, Beto Fuscão, Zezinho do Açougue e por aí vai. O dia que divulgam o resultado de alguma pesquisa é como um dia de final de campeonato. Vamos acompanhando esse torneio virtual como se não tivéssemos nada a ver com isso. Como eu nunca fui pesquisado sobre minhas intenções de voto, fico achando mesmo que não tenho nada a ver com isso. Sobe um ponto, desce três, margem de erro, enquanto a essência da votação, que é o dedão no botão, vai se perdendo. Vivemos uma eleição à prestação à medida que as pesquisas vão saindo, como uma novela das nove que fica esperando o resultado do Ibope para ver se muda ou não a história. Precisamos votar num partido, num programa, num candidato, mesmo que as alianças sejam um último recurso para garantir a governabilidade. Esse é o jogo democrático e esse jogo periga de ser rebaixado para a Série B. Nesse brasileirão que não lembra nada os antigos e românticos campeonatos, ficamos só na expectativa do segundo turno, porque o último jogo é mata-mata. Música 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 Música